Fala galera do canal Jogame Brasil beleza vamos para mais um vídeo aqui de watchdogs e legion estamos chegando no final ainda da campanha cadê faltam apenas dois dois grupos aí pra gente eliminar então vamos vamos fazer essas essas missões que faltam aí tem essa daqui que é da missão principal e tem a missão do distrito que é onde eu tô que é recrutar o agente habilidoso mas vamos fazer essa missão aqui bárbaros nos portões que é interrogar o Malik e quem viu aí o último vídeo do canal de watchdogs legion viu aí como é que foi o desfecho então vamos lá desde já agradecer a galera que está acompanhando a série a série do do jogo pelo pelo nosso canal no youtube então vamos embora é tá aqui já na direção com esse cara aqui mesmo qualquer coisa depois a gente troca o troca o agente vamos lá lembrando aí que no nosso canal tem várias várias séries aí de jogos vários gameplays então acompanhando o nosso canal as os jogos que vocês mais gostam então praticamente todos os lançamentos aí não 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 é não 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 Vamos ver Concluiu o capítulo, beleza E já iniciou aí o da Albion Então o do Zero Day vai ser o último É isso É isso aí, da Albion é o do meio ali E o do Zero Day vai ser o último que vai Ser finalizado Bom, beleza, então Eu vou limpar esse Esse Quadrante aqui Esqueci esse distrito, né Acho que é distrito Vou limpar ele Mas primeiro eu vou ver qual é desse soldado aqui Você vai gostar dessa O Hamish diz que o Nigel Cass está planejando revelar um novo projeto escroto em uma coletiva de imprensa Por que eu ia gostar disso? A Albion sempre está planejando alguma coisa escrota? Porque o Hamish convenceu o contato dele na Albion a conversar conosco Aparentemente foi difícil porque o Hadou é do tipo medroso E ele anda bem agitado ultimamente Ele tem as informações de que precisamos Das reuniões do Drowning Post Adoraria uma bebida enquanto planejamos como dar um belo olho roxo ao infeliz do Nigel Cass Vamos lá, duas missões para fazer Eu vou primeiro recrutar o agente Depois eu vou libertar o O distrito aqui Obedeça a todas as instruções ao passar pelo ponto de controle Suspeitos de associação com o PED-Seg serão retirados Tá, vamos lá recrutar esse Vamos lá Começou aí a missão, vamos fazer Alguém acordou do lado errado da cama hoje Dá pra entender o mau humor dele A Albion acaba de colocá-lo sob severas restrições de dados Por quê? Bom, ele andou investigando as atividades de duas oficiais de campo deles E você sabe que transparência não é uma das qualidades preferidas da Albion Coitada da Albion Estão morrendo de medo de tudo? Vamos ver o que eles estão escondendo Entendido Estou enviando as coordenadas dos agentes em questão Investigue quando puder Baixar dos registros Errei o O botão Deixa eu botar a localização aqui Fazer o seguinte Faz viagem rápida Deixa eu trocá-la, gente Cadê com quem eu vou Vamos com esse aqui Viva! Outro amigo para ajudar na baderna? Bem-vindo ao Dead Sack Valeu Estou pronto para trazer a justiça onde quer que seja necessária Excelente Beleza Mandando mesmo Que é aqui perto Se eu tiver que escutar mais uma reclamação desses mil ienzelos Não tem nenhum drone por aqui não, mas tinha ali na currinha. Lá estão as agentes da Albion que o nosso recruta está investigando, se invadirmos os optics delas obteremos mais informações. Ah, está embaixo. Espalhem-se, encontrem o suspeito. Drone, iniciar protocolo de busca. Ah, está aqui dentro. Eles, não é verdade. E jogar na água aqui que é... Não, não é verdade, você não está ouvindo. Não, não é verdade. Não, não é verdade. Não, não é verdade. Não, não é verdade. Enviando os dados agora. Eu estou analisando agora. Deve demorar um pouco, então eu sugiro que você vai escanear o outro alvo nesse meio tempo. Dei sorte ali. Opa, fala aí ao meio da... Eita, o barco está dentro da água. Certeza que eu ouvi alguma coisa. Certeza que eu ouvi alguma coisa. Certeza que eu ouvi alguma coisa. Que legal. É. O que você achou, Bagley? Nossos alvos têm um hobby bastante medonho. Tudo indica que eles sequestram londrinos sem documentos nas ruas, torturam eles por alguns dias e depois enxotam eles do país. Isso não deve ser bom para o turismo local. E você pegou tudo isso nos registros dos Optics? Na verdade, as câmeras pessoais e o histórico de mensagens estão repletos de conteúdos incriminatórios. Parece que serem pegas nunca lhes passou pela cabeça. Devo mandar os dados para o nosso contato. Ah, beleza. Era só fazer isso. Deixa eu ver onde é que eu subo isso aqui. Não tem. Subi por aqui? Porque eu acho que é aqui para trás. É. Aliás. Olha lá. Uau. Não tem. Uau. Fazer viagem rápida que é mais fácil Valeu aí o pessoal que tá acompanhando a live, brigadão Vamo a pé mesmo Ó o cara mudou de posição porra Vou pegar um carro então Tá, mas que porra é essa? Certo Caraca Tu tá no meio da rua, meu irmão Pue, do DedSec? Até que enfim Prazei te conhecer Valeu pelos registros. Eu sabia que a Albion era um bando de lunáticos, mas isso é fudido. O público precisa saber disso, mas eu não posso publicar. Ainda não. Como assim? Só fui investigar essas idiotas porque elas sequestraram meu amigo. Se ele ainda tiver preso quando essa pomba explodir, os mercenários podem querer se vingar. E eles sabem fazer isso. A gente tem bastante experiência em tirar pessoas de situações difíceis. Valeu. Se me ajudar com isso, vou fazer valer a pena pra você. Dava ter que resgatar ainda. Encontrei a instalação onde nosso objetivo está preso. Me dá as coordenadas. Vamos lá dirigindo mesmo. E aí Vamos lá. Ah, até que ir pelo túnel aqui embaixo d'água. Tava pensando aqui por onde que ele ia. Esse carro aqui parece até um out. Eita, porra. Ia dar de frente na ambulância. Caraca, apertei o freio. O carro deu uma jogada. A pessoa que buscamos está em uma cela não registrada por aqui. Eles provavelmente quiseram evitar todos os trâmites burocráticos que a Albion faz seus funcionários realizarem na hora de torturar civis. Entendido. Vou olhar por aí e ver o que encontro. Vamos lá. Vamos lá. Iiiiihihi Onde é que você se escondeu? Deixa eu ver se eu consigo ir pelas câmeras Esse é o lugar, o refém está aqui Deixa eu fazer um negócio aqui Cadê ela? Bota a aranha Cadê a aranha? Cadê a aranha? Onde é que eu joguei a porra da aranha? Onde é que eu joguei a porra da aranha? Ah tá Joguei muito longe Deixa eu ver se eu consigo abrir logo aquela porta ali Tem outra porta aqui para abrir? Você é aqui? Você é aqui? E aí 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 Parabéns Parabéns Entrarei em contato com o recruta assim que o amigo dele estiver a salvo E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho Beleza E aí 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 Acho que você escapou Seu amigo já está são e salvo agora Pode falar para o mundo o que sabe Pô, vou colocar tudo na rede imediatamente Quero acreditar que isso vai melhorar as coisas Mas, sinceramente, não sei Mesmo assim pelo menos meu amigo está seguro Já é alguma coisa Quer usar o que sabe? O DedSec sempre está procurando novos recrutas Achei que não fosse perguntar Troca logo para esse recruta novo E vamos fazer a outra missão de limpar o... O quadrante aí Fico feliz por outra pessoa ter acordado e querer fazer a coisa certa Demais Finalmente encontrei o meu lugar Excelente Bom, tá aí, deixa eu ver o que que... Quais as armas que ele vem O que que é isso aqui? Nossa granada Legal E esse aqui é o Hex 357 E esse aqui é o Hex 357 Beleza, vou marcar aqui agora O que que tem na loja? O que que tem na loja? Só um negocinho para comprar Ah, esse aqui é o Hex 357 Ah, esse aqui é o do Distrito É isso aí Vendo o mapa Deixar marcado Vambora fazer viagem rápida Isso Pra cá mesmo Profeirinha Isso não tá acontecendo Ah Tudo bem Até a vista Ah, tá ali marcado já Tá bom É, não Tá ótimo Ah, sem dúvida 120 metros E vamos correndo mesmo Aham Não, eu tô ouvindo Ufff Meu Deus Essa cidade muda rápido Tem gente nesse mundo Tem gente nesse mundo Vocês roubaram nossos futuros Venderam o nosso país Caraca Esse aqui quer recrutar a gente Tu que tá procurando o DedSec? Que que tu manda? Achei que pudesse não vir Sabendo que faço parte do sistema Ou pelo menos fazia Até a Albion dissolver o parlamento Mas preciso dizer que o que vocês fizeram, hein? Em Westminster foi admirável Deram esperança ao povo As instituições podem ter culpa no cartório Mas não necessariamente os funcionários Se estiver disposto a ajudar Estamos dispostos a ouvir Eu concordo plenamente Foi por isso que entrei em contato A Albion não só derrubou o governo Ela sujou o palácio de Westminster O grande sino com propaganda Você tem ideia do que isso representa? Se vocês quiserem mesmo Reacender o espírito de luta do povo Recuperar a torre do relógio Seria um ótimo começo Então tu acha que reativar a torre Vai sinalizar pro povo Que a Albion tá vulnerável? Ok Acho que não custa nada tentar Sabia que podia contar com vocês Vai ser incrível voltar a ouvir o sino Vai ter que escalar o Big Ben? Vai ter que tirar aquela propaganda da Albion de lá Boa 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 Tem que subir por ali Tem que ter que ter Atenção! Protestos e outros tipos de manifestação Não serão tolerados Acho que é esse aqui Caraca, tá pra trás Acho que já dá pra entrar aqui já Existe um pouco de segurança em torno da torre do sino, mas isso não deve ser problema O desafio vai ser chegar ao topo. Alguma ideia? Um robô-aranha deve dar conta do recado. Drone, inicia a busca. O que foi isso? Busca de quadrante e padrão. Tudo bem, vou prosseguir. Drone, inicia a sequencia de busca. Falta uns para... Atenção. Continuará o tratamento de legal resultará em prisão. John, fora do normal por aqui. Renda-se a forma. Não, não cumprimento resultará em medidas expérias. O não cumprimento da ordem resultará em prisão 90. Pare e desista. Ou você será imobilizado. Você sempre foi vestido desse jeito. Ah! Paralho! 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 Solicitando unidades adicionais. Drone, no alvo! Ah Tá Feito meu tempo Tá Vamos agora tentar Enviando localização de um 1033 Aponte as condições Global Bridge Broadcasting A primeira rede de notícias Busca de quadrante padrão Eu fico com esse Tá Tem que ir Tem que ir Tem que ir Tem que ir Ué Acaba esse não Ai meu Deus Agora Eu tenho certeza De que não foi longe Já saiu Já saiu aqui Deixa eu só 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 esse guarda E sair essa exclamação de cima dele Que aí Pronto Pronto Agora foi A subida A subida até o topo da torre É traiçoeira São muitos espaços São muitos espaços estreitos Isso é um trabalho mais adequado para seis pernas mecânicas Vai ser divertido Porra Porra Tem que subir isso tudo com o Com a aranha Porra Tem que subir 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 Tem que ter que ter que descobrir Onde é Eu acho que é por aqui mesmo Vamos lá. Eu tenho que passar por baixo. 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 Isso tudo é para tirar a propaganda da Albion. Eu tenho que passar por baixo. 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 Qualquer ajuda está valendo. Eu tenho que passar por baixo. 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 Eu tenho que passar por baixo.